Verdade, a equipe do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia, que foi a Aparecida, estava em patrulhamento pela Praça da Família, área central, qual visualizou esse indivíduo em atitude suspeita. De pronto, fizemos a busca pessoal e conseguimos encontrar na parte da frente do short desse indivíduo vários cremes hidratantes. Fizemos a busca nos antecedentes desse indivíduo e conseguimos achar que ele tem passagem no Maranhão por roubo e também furto na área central de Aparecida. Aí perguntamos a origem dos produtos, ele não soube informar, não tinha nota fiscal, inventou aí que tinha colocado no short para poder a sacola não rasgar e cair, mas a gente não caiu nessa história. E logo ele relatou que tinha furtado em uma loja dentro da Aparecida Shopping. Nós direcionamos até a loja, chegando lá conseguimos ver as imagens que ele tinha praticado esse furto, tinha furtado aí e estava saindo aí na moral, só que as equipes do oitavo, através da operação Comércio Seguro, conseguiu abordar esse indivíduo e está aí dando flagrante furto nesse emelhante aí. Ô, tenente, deixa eu fazer, eu até obrigado por ter me corrigido, eu falei Goiânia, mas é Aparecida de Goiânia. Ele é massagista, ele trabalha com massagem, com o estando de creme? Não, o indivíduo aí é, ele vive da prática de furto aí, né? Então ele furtava nos mercados, lojas e do centro de Aparecida, quer dizer, pode estar envolvido em outros furtos. Só que a gente já foi preso pelas equipes do oitavo batalhão, furtou o mercado e estava praticando, né? Todo dia ele praticava um furto aí. É assim, na verdade eu fiz essa pergunta para saber se ele alegou a vocês, o que ele fazia com isso? Não, ele alegou só que tinha comprado, ele não colocou na sacola para não estar rasgando, né? Estava de bicicleta, só que na verdade aí, através da consulta aí do Banco de Dados, Secretaria de Segurança Fulgo, a gente confirmou que ele era um criminoso, né? Quanto mais aí, passagem por roubo e vários furtos na região, né? Coloca a imagem dele de novo na loja de departamento, é tão complicado isso? A lei de abuso de autoridade, a gente não pode divulgar o rosto desse menino. Mas se eu pudesse fazer essa divulgação, imagina o quanto de lojista não poderia agora mandar mensagem no WhatsApp e falar, ó, é o mesmo que atuou aqui, que atacou aqui, porque o circuito de segurança do empresário pega o rosto da pessoa. É a polícia que às vezes, né, em determinados momentos, precisa nublar, porque se trata de um menor de idade, ou se trata de uma pessoa ali que não tem antecedentes criminais, enfim, fica difícil trabalhar dessa forma, porque a minha vontade é mostrar o rosto do cidadão do mal para que outros empresários possam e tenham a possibilidade de engajar a denúncia na polícia civil. Tenente, mais alguma informação sobre ele? Não, ele vai, foi confeccionado o flagrante furto, e aí a gente vai estar observando esse indivíduo e se ele sair de novo, vai ser preso pelas equipes de novo, pelo oitavo batalhão. A gente vai estar vendo aí, abordando, manter aí a operação comércio seguro e estar aí dando tranquilidade para os comerciantes do centro de Aparecida de Goiânia. Obrigado, meu amigo, viu? De nada. Tá chegando muito ruim a voz aí? Não, tá tranquilo, dá pra escutar tranquilo. Não, tá tranquilo.